E fala, Lani do YouTube, aqui sou o Nath, estreando mais um vídeo e galera, hoje eu vim trazer um unboxing aqui do meu controle que eu comprei pra jogar alguns jogos aqui no PC. Então eu fiquei com muita dúvida de que controle comprar, pesquisei bastante, só que mano, os caras estavam botando um controle muito ruimzinho por um preço do habitante. Então o que eu decidi fazer? Eu procurei na internet e não satisfeita, fui na rua procurar, achei alguns, mas como eu queria um controle só pra trazer algumas gameplays pra vocês, ou seja, eu comprei jogo aqui que eu não tô jogando porque eu não tenho controle e eu prefiro jogar no controle. Eu comprei esse daqui, que ele parece de PS2, mas é de PC, ele tem entrada USB e de uma marca que é MBTec. Então vamos abrir aqui agora pra vocês verem como que ele é e vou fazer alguns testes aqui, jogando algum jogo pra vocês acompanharem. Então vamos lá, que eu acho que vou botar ele aqui na mesa pra vocês verem eu abriendo. Vou abrir uma obra aqui mesmo. Então ele é USB, plug play, ou seja, eu vou botar ali e ele vai funcionar. Ele tem vibração, né, compatível com o Windows 7, 8 e 10, várias colheres pra escolher, mentira que eu faço aqui um preto. E só isso, mano, que vem escrito aqui na caixa. Então é fácil de abrir, né? Sai aqui de cima. Tem esse negócio aqui que não serve. Olha o cheirinho de novo. Ele vem assim, com um negocinho. Essa só ele tira. Olha, ele parece... É, normal, um controle de PS2. Bem durinho assim. Analógico, bem firme. Ó. Vou botar mais perto pra vocês dar uma olhada. Aqui, o botão tá novo, né? Então tá meio duro. O R1, R1, ó. R1, R2 tá suave, R1, R2. Vamos ver aí como é que vai ser esse controle, né? Ele é, sei lá. Leve, não é tão pesado. Aqui, ó. O pluguezinho USB. Vou tirar aqui do negócio. Pra ver o tamanho do fio, né? Ó. Deixa eu abrir. Um fio. Acho que não tá especificando o quanto tem ali de tamanho, não. Mas é um fio. Bem, já vou botar ele aqui, ó. Vou até tirar aqui. Vou botar ele aqui. Ó. Ligou. Peguei o analógico aí, que eu prefiro jogar aqui. O analógico que é... Que é a graça. Então... Eu vou testar um jogo aqui. Pra ver. Vocês vão ver aí na tela. Eu testando. Então, bora lá. Já volto. Então, galera. Voltei aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela. Eu tô aqui na Steam. Que foi onde eu testei o controle. Eu pluguei ele aqui no computador. Mas ele não funcionou de imediato. Então, eu dei uma pesquisada. E eu vi que eu tinha que vir aqui na Steam. Pra dar uma configurada. Porque eu testei num jogo. Que não tinha total compatibilidade com o controle. Então, eu tive que configurar o controle lá dentro. Mas pra isso, a Steam tinha que reconhecer o controle. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como é que faz. Porque pode ser a dúvida de vocês também. Que comprou um controle novo agora. Então, vocês vão aqui em Steam. Aqui em cima. Aperta. E vai em configurações. Aí, configurações gerais. Isso. Pronto. Abriu. Aí aqui. Provavelmente. Essa opção aqui não vai estar marcada. Só vai estar essa primeira. Então, dependendo do seu controle. Se você tiver com controle Xbox. Playstation. No meu caso. Como é esse. É genérico. Eu vou colocar aqui. Ativar a configuração de controle genético. E aqui. Ou genético. Genéricos. E aqui embaixo. Tá aqui já. É. O controle detectado. Que é o que tá conectado aqui. Então, eu vou calibrar. Se você quiser calibrar. Você pode mexer. Que aí você vai ver que tá funcionando realmente. O negócio. Aí, depois que você fizer isso aqui. Você só vem em voltar. Que ele já vai salvar. Dá ok aqui. E pronto. Aí você abre algum jogo aí. E testa. Eu testei no Outlast. Foi o primeiro. Que eu abri. Já foi direto. Não precisei configurar nada. Só que no Bully. Foi o que eu tive que configurar. Porque ele não é totalmente compatível. Então, eu vou abrir um jogo aqui. Pra vocês darem uma olhada. Então, galera. Tô com o jogo aberto aí. Tá aparecendo pra vocês. É o Bully que tá rodando aqui, ó. Então, eu tô mexendo no controle, ó. Tá vendo? Eu tô mexendo na câmera. Mas pra isso. Pra jogar nesse jogo. Eu configurei. Porque ele é parcialmente. É. Compatível com o controle. Então, eu fui lá e mexi, ó. Aqui ele tá andando. Eu botei no analógico pra ele andar. Mas, tipo, pode botar a seta. Você que escolhe. Ó. Aí, aqui. Ó. Decomodar. Pegar os aqui, ó. Tá tudo funcionando. Então, é isso, mano. Basicamente, tá todos os botões funcionando. Ó. Start. É. Mapa. Aí, aqui. Olha pra trás. Aqui ele abaixa. Então, tá tudo configurado. Só que eu não configurei muita coisa ainda. Mas, dá pra ver que o controle tá funcionando. Ó. Então, galera. O controle tá aqui, né. Já expliquei aí pra vocês as coisas da configuração. Já tô utilizando ele já. Inclusive, eu vou começar a gravar já a gameplay nova aqui pro canal. E terminar algumas que ainda estão em andamento. Tem playlist aqui de tudo no canal. Só você procurar aí. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. De se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E liga o sino pra você receber sempre que eu postar um vídeo novo. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre controle ou alguma coisa que eu puder ajudar. Comenta aí que eu vou responder todo mundo. E... E um beijão. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí